Por acaso você tem o sonho de se tornar um pro player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dreamteam.gg Mais de 700 mil usuários cadastrados, jogue por diversão ou de forma competitiva De qualquer forma, aqui é o melhor caminho para você se tornar um pro player Poste seu cadastro agora e encontre seu time ideal Dreamteam.gg, o link tá na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, hoje é um vídeo de highlights cara Alguns melhores momentos aí de algumas partidas que eu joguei Todas elas foram lá na Gamers Club Eu tô começando a jogar lá agora, então eu ainda tô level um pouco baixo Tô level 12 pra 13 Mas em breve o pai upa, porque o pai é o pai né mano E seguinte galera, no meio das jogadas vai ter um lance muito insano Um flick lá no janelão da Mireige Que no caso eu acho que foi flick Na verdade eu não acho, tenho certeza Porém, o Paulinho, ele falou que foi um No Scope cagado Seguinte pessoal, como vocês sabem Todos os vídeos aqui do canal Eu faço um sorteio de uma linda USP Cyrex E para participar do sorteio Além de deixar o like nesse vídeo né Para o vídeo bater 5 mil likes Vocês precisam comentar alguma coisa E no vídeo de hoje Vocês tem que assistir o lance E dizer se foi um No Scope ou um flick Vocês tem que dar a opinião de vocês No Scope insano ou flick cagado? Comenta aí de acordo com o que você acha Eu tenho certeza que foi um flick insano Já o Paulo garante que foi um No Scope cagado Porque No Scope é tudo cagado Sinto lhe informar Mas até aquele No Scope do Coldzera Na Mireige em 2016 contra a Liquid Se não me engano Foi cagado cara Ele teve um pouco de sorte E CS tem muita sorte Principalmente quando envolve No Scopes com a Alp Porque o No Scope não tem uma direção certa Então ó, eu tô com a mira aqui Mas o No Scope ele não vai exatamente ali ó Ele vai em diversos lugares Eu tô com a mira parada, cravada Mas varia aonde o tiro vai Então digam nos comentários, aquilo foi um flick insano Ou um Scope cagado E lembrando também pessoal Que ó, tá vendo essa faquinha aqui Essa linda Bayonetta Massacre Minimoware Essa faquinha aqui custa mais de 700 reais Porém, ela não é pra mim Ela é pra vocês Eu estou sorteando essa faquinha Lá no meu Twitter Então manos Acesse o meu Twitter ArrobaCachorro1337 Participe do sorteio É o tweet fixado no meu perfil Para participar do sorteio Você basicamente precisa seguir O meu Twitter ArrobaCachorro1337 Precisa seguir também O Twitter da BlakeStore ArrobaBlakeStore Dá um favorito no post Um RT E também marcar dois ou três amigos nos comentários É que seguinte Na foto do post Diz que tem que marcar três amigos E no Twitch eu digo Que são apenas dois Então escolhe Se você quer marcar dois ou três Pra mim, tanto faz E no palo Nossa, mano Mano, eu vi essa, velho Você viu, né? Você dá umas cagadas Que eu fiquei impressionado Foi um flick, porra Tá, porra Bora Vamos lá Vamos lá Tomeu o que? Tomeu o que? Tomeu o CT Quanta? Meu Pinto Meu Deus do Céu Tá muito meado tio Ele foi pra B Ele foi pra B Ele foi pra B tio Caralho mano Já desliga Já desliga Roubeu a mente velho Que absurdo Mais um CT CT Eu aqui ó Vai perder porque eu não consegui Só fala Vai falar velho Chore Funda 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 Desliga Desliga Funda Tomeu O in O que é isso? E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas, então se inscreva Ative o sininho e passe aqui todos os dias Nesse horário para eu preencher nenhum vídeo Eu quero dizer também que nos próximos dias aí Não teremos vídeos de gameplay, apenas vídeos de curiosidades Principalmente focado no mundo das skins Porque o meu mouse deu ruim Eu estou jogando aqui com o mouse, pode parecer que está normal, mas não Os skates de baixo, aquelas borrachinhas Que ficam embaixo do mouse para deslizar no mousepad Desgastaram, aí eu decidi tirar E mano, sem borrachinha está bem complicado Pode parecer que não, pode parecer que eu estou jogando de boa Mas não está Eu já comprei um mouse novo, ele está para chegar aí na próxima semana Se vocês querem um review e um unboxing do meu mouse Mano, digam aí nos comentários que eu posso sim estar trazendo Mas eu só estou avisando aqui Para que vocês não fiquem pedindo gameplay aí nos próximos dias Porque com esse mouse aqui está bem complicado Eu posso tentar, mas acho que não vai rolar não E é isso aí, mano Eu e o Ian vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337 Falou! Tchau! 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 Tchau!